Música Se puder me ouvir Tira um cálice de mim Não vou provar do seu veneno Que me tem lá Eu mudei Não tem mais Manta certeza Que me inspirou Já me condenou Fui além dos meus limites Estou cansado Tão cansado E agora O que quer de mim? O que foi descobrir? Acha fácil, Pai O que você pede de mim Acha justo, Pai Que a minha vida cheia Quero saber Que o Deus me diz porquê Quero saber Que o Deus me diz porquê Quero saber Preciso entender Quero saber Preciso entender Quero saber Quero saber Preciso entender Quero saber Se o poder Se o poder Quer que eu vou ganhar Se o poder O poder A mudar Quero ver Preciso ver Meu Deus Quero ver Preciso ver Meu Deus Quero ver Preciso ver Meu Deus Então Eu vou Sem processos Caredo Olha Do mundo Preciso ver Adiantando inaudível То Se o poder Uma Você vai ver o meu amor Obrigado.